Nós precisamos aprovar na semana que vem a PEC 241, inédita nesse país que estabelece um teto de gastos públicos, acaba com a irresponsabilidade fiscal, não permitirá mais que se gaste muito mais do que se arrecada e muito menos ao vinculá-la ao crescimento da inflação, não permitiríamos mais aumentos reais quando não se pode ter aumentos reais no orçamento. A PEC, ao contrário do que diz aqueles que argumentam, esgrimem, argumentos sustentados na má fé, não atingem a saúde e a educação, muito ao reverso, muito ao contrário, elas fortalecem a saúde e a educação, o que nós não podemos mais é ter aquela história que é muito própria de alguns no Brasil, não li e não gostei, debrucem-se sobre a matéria e verão que muito ao reverso ela garante, assegura, estabiliza os investimentos na saúde e educação, permitindo que o problema passe a ser não mais de financiamento, mas exclusivamente de gestão no futuro próximo?